Alexandre Nunes, Fortaleza! Ei, galera! Alexandre Nunes... Oi! O que você canta? É... Hoje? É... Só... É... O que você vai cantar? Deu branco? Rédeas do Poçante! Que? Rédeas do Poçante! Rédeas do Poçante! Rédeas do Poçante! Você tá viajando muito! Tá, né? Tá viajando muito? Tá comendo bem? Tô! Tá bebendo bem? Beber... É... Aquilo lá não! Não! Água sim! Suco! Suco! Tá indo no banheiro bem? Isso aí! Vem? Sei não! Como sei não? Tô indo no banheiro, mas... Mas como come e bebe, tem que ir no banheiro, meu! Senão vai explode! É... Você não vê o Guari? Tá pra explodir, porque ele não vai no banheiro! O que você canta? Rédeas do Poçante! Rédeas do Poçante! Música Maestro! Aplausos! 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 Tô levando minha vida nesse vai e vem! Música Maestro! Música Maestro! Música Maestro! Música Maestro! Estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cabalo, vai meu caminhão Essa música vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Quando as estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinha a vida do peão Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo Dessa estrada Eu conheço bem Obrigada Você não acha O louco? É o caminhão Você não acha que tem formiga hoje no assento aí da auditória? Estão levantando pra todo mundo? Eu não sei Você gostou? Gostei Que elas levantaram? Jamile E elas fizeram muito bem em levantar Porque o Alexandre foi muito bem hoje Obrigada Está de parabéns Obrigada Fez tudo aquilo que a música pediu Não ultrapassou a sua extensão vocal Está de parabéns, Alexandre Agora vai ficar aqui todo mundo Muito bom Cai Mesquita Gostei 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 Você ao longo dessa sua trajetória no programa Você adquiriu um estilo E uma linha de música, de repertório E você vai muito bem dentro disso que você faz Hoje foi mais uma apresentação boa Só achei que você está meio desanimado Não sei porquê Ali Toledo Estava gostosa a festa do Jair, o aniversário, não estava? Muito bom E a comida, então? Estou vibrando até hoje Eu também Escondidinho lá É legal mesmo, não é? Estava bonita a festa dele, não é? Ótimo Jair Rodrigues, parabéns pelo seu aniversário É, então 75 anos 75 É, nosso contemporâneo, né? Nós também estamos nessa faixa Vou falando do menino Esse cearense aí é arretado mesmo Esse menino aí vai dar muito trabalho Olha, por isso que eu admiro esse tipo de música Pela primeira vez eu vejo uma criança Vem cantar música Que o tema não é Lágrima, beijo, saudade e mulher A fonte inspiradora dessa canção É exatamente o caminhão Que transporta as riquezas do nosso país Tchau Obrigado Tchau Tchau